Olá família, olá a todos! Como é que vocês estão família? Está tudo bem? Quem vos fala é Marconi Assis do canal Saiba Mais Você, Saiba Mais Eu de Tudo um Pouco, ok? Peço a você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que você está achando do vídeo, bote lá nos comentários e vamos embora para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje nós vamos mostrar como mudar as tarraxas do violão. Eu já iniciei a mudança de um lado, já tirei um lado da tarraxa, irei mostrar para vocês aqui neste vídeo, ok? Espero que você goste e mais uma vez compartilhe com as redes sociais, curta o vídeo aí e vamos embora a tropa, vamos lá? Vou mostrar aqui alguns itens que nós compramos para o violão, como vocês estão vendo, é estilo um box. Vou mostrar aqui, compramos uma bag, não estou fazendo um comercial desta marca, mas como vocês estão vendo aí, Star Music, a bag. É uma capa, né? Uma capinha para proteger o violão, é muito top você ter uma em casa. E vou mostrar aqui também alguns itens que nós compramos para este, para a troca do vídeo. Um kit de tarraxa, não sei se dá para vocês entenderem bem aí. Está aí, está lacradinho, está vendo? Vem a tarraxa e vem os parafusos aqui em cima, no lado contrário da tarraxa. Um jogo de corda Giannini, o violão de Nálio. Está ok? Dá para vocês verem aí. E por último, não muito importante, mas vou usar pela primeira vez, facilita tirar as cordas e colocar as cordas, né? Vamos embora a tropa. Está aqui, como eu falei para vocês, eu já tinha tirado uma tarraxa do violão. A tarraxa já está ruim, não estava afinando o violão, né? Com o tempo ela se desgasta interno. E vamos mostrar aqui agora o violão. E aqui, tropa, está o violão. Como vocês podem ver, já iniciei a remoção das cordas. Para vocês verem aí. Quero fazer esse vídeo aqui de perto, porque o interessante vai ser mostrando aqui a troca do... Das tarraxas. Como vocês podem ver, os parafusos estão aqui, os originais. Talvez eu use até os mesmos, se eles forem melhores do que o outro. Já tirei os quatro parafusos dentro. A gente folga as cordas. Depois de folgar as cordas, a gente tira ela do lugar e tira esses parafusos aqui, ó. Está vendo? São quatro parafusos. E em seguida, puxa ela, ok? Vamos lá, folgando aqui. Vamos utilizar esse apertador de cordas. Ou folgador, como quiser chamar. É simples. A gente encaixa ele, está vendo? Não tem o que fazer. Em seguida, a gente vai girar. Folgando. Como eu estou fazendo aqui. Rapaz, facilita bastante, viu, tropa? Vem aí como é que está. Eu dou um nó, passo por dentro umas duas, três vezes, para depois tirar. Deixa eu puxar. Vou tirar ela por aqui, por trás, para ficar mais... Soltei uma. Vou aproveitar e soltar logo a outra por aqui também. Soltei as duas. Essas de cá já estão soltas. Vou apenas tirar ela daqui, ó. Vem, família. Peguei uma faca para cortar essa corda, porque ela está com um nó muito próximo aqui. E ela não vai dar para reutilizar. Já é uma corda usada, né? Tanto é que eu só fiz encostar a faca e ela partiu. Como vocês podem ver, já foi tirada as três cordas. E vamos agora soltar esses parafusos, ok? É uma chave de fenda. Tchau, tchau, tchau. Depois que tira o parafuso, a gente puxa a atarraxa, tá vendo? Não tem mistério. Ela fica bem encaixada, porque o tempo faz ela ficar presa. Mas tá aí, ó. Tá vendo? Pronto. Não estarei ganhando nada por esse produto. Estarei usando esse óleo de peroba. Vamos estar passando aqui na parte do violão completa. Para poder colocar as tarraxas novas, ok? Olha aí. Vou colocar um pouco aqui. Veja só o brilho que ele dá. Lembre-se de, depois que passar o produto, tirar o excesso, viu, troca? Não deixa no item, tira o excesso com o pano, tá ok? Olha a diferença aí, ó. Vou passar aqui nesse um, dois, três, quatro, cinco trastes. Veja só. Veja a diferença que ele já vai estar dando aqui. Olha só. Aqui tá sem e aqui tá com. Eu passo todinho. Em seguida eu pego um pano. Pode ser um paninho de prato mesmo. Passo tirando o excesso. Não vou deixar. Vai ficar assim, ó. Como vocês podem ver. Olha só, troca. Que top. Fica muito cheiroso. Muito bonito. Conserva mais o produto também, né? Vai conservar o crevo. Olha o brilho maroto que deixa na peça. Top demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paz. Para a família. Para vocês que estão querendo saber que violão é esse. Tá aí, ó. Giannini. Dá para vocês verem aí. Mobile. Ele fica do lado contrário. Eu não sei se isso é por conta do... Eu estou usando a câmera da frente do celular. Mas é um Giannini. O modelo é o GNF-X1-CELN. Ok? Pronto, tropa. Olha aí, ó. Tarraxinha nova. Tarraxinha nova. Marota. Tá vendo aí, ó. Deval. Instrumentos musicais. Vamos abrir aqui. Joguinho de tarraxa. Olha. Olha só. Valeu. Rapaz. o negócio é bonito olha só família carraxa bonita nossa como ela é bonita gostei mesmo linda valeu mas vamos lá agora eu tinha colocado o lado contrário mas está aí está vendo tarraxinha nova marota vamos colocar os parafusos no lugar vamos pegar aqui a faracusadeira agora vamos apertar vamos lá apertando aos poucos próximo aí sorry e aí Música E daqui pegaram top, só esses outros aqui que não ficou bem encaixado, como vocês podem ver aí, não impede nada, a atarracha está girando do mesmo jeito, ok? Está vendo? Estão todas ok, mas está aí, ficou muito bonito tropa, olha como está bonito, olha só, Música 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 Música